Música Mais ou menos há uns dois anos atrás, uma pessoa fez uma intervenção naquele local, sem aprovação na prefeitura, não tinha alvará de terraplanagem, e rapidamente as equipes da prefeitura foram acionadas e ele foi notificado a parar com a intervenção. E isso ele fez, ele parou com a intervenção naquele local, só que os vizinhos lá relataram para a gente que ele há poucos dias atrás começou a mexer novamente no local e novamente sem autorização. E ontem eu fui chamado por um morador próximo ali que estava aparecendo algumas trincas em um trilho que tem acesso ao bairro em Cidade Nova. Aí fizemos a vistoria, constatei a existência dessas trincas e hoje de manhã o mesmo morador me ligou falando que tinha piorado muita situação. Aí rapidamente nós fomos até lá e detectamos que aquela encosta estava toda movimentando. Tem uma movimentação de massa muito grande, onde danificou alguns postes da SEMIC, a vizinhança daquele local ficou sem energia elétrica, foi feita uma intervenção lá com a empresa, a energia já voltou para as residências e duas, três famílias ficaram isoladas. São famílias que moravam depois de onde ocorreu esse utilizamento. Essas famílias também foram assistidas pela assistência social, algumas já foram para a casa de parentes, outras estão olhando o local ainda para ficar, mas a assistência social está dando esse apoio. E agora nós estamos acabando de fazer o nosso laudo, foi feita imagem de drone, os nossos técnicos todos, juntamente com o técnico do DEMAIS, foi até o local e nós estamos acabando de fazer o laudo, o relatório, para ver quais são as providências que devemos tomar ali naquele local. E em relação à pessoa que causou esse desaterro, ela também será autuada? Essa pessoa deverá ser autuada sim, ela vai ser chamada pelos órgãos competentes municipais, deve ser pelo setor de fiscalização e postura, e vamos conversar com ele, porque ele fez essa intervenção sem autorização, e com certeza deve gerar notificação e autuação. Então, vamos lá.